Música Mano, olha, eu vou, pá, normalmente isto começa a ser, as pessoas, reparem, mas eu vou já, pá, eu vou ter de começar com esta história que o teu irmão disse, pá, que é hilariante. O meu irmão, mê? O teu irmão. Que irmão? Tu tens mais que o irmão, não é? Tenho dois. O Tomás? E o Rodrigo. O Rodrigo joga a bola? Não, joga. Na tanga. Na tanga, ok. Proficionalmente já não joga. Não. Se calhar até foi o Rodrigo, não sei qual deus. Acabou a carreira aos 22. E foste tu que lhe deste uma entrada a pé juntos? Não. Fez um jogo de despedida e tudo. Foi engraçado. Mas eu não estava presente. Pronto, não sei qual deus é que foi, mas isto é... O meu irmão! Mas não foi um deles. Não, é tanga. Foi um deles. Que disse que tu não eras um aluno muito esforçado. Um aluno? Muito esforçado. E que perguntaram uma vez num teste de história quais eram as especiarias vindas da Índia para Portugal. E tu respondeste. Clare, nobreza e polvo. Não, imagina. Isto é verdade. É 100%. Quem é que daqui nunca temperou uma salada com 2 gramas de nobreza? Não. Isto foi em que ano? Em que ano é que se dá isto? Nobreza que é? Não sei. Oitavo? Foi oitavo. Oitavo ano. Mas já sabes que as suas especiarias eram... É o... A gengibre, a canela, isso tudo. Não, isso são classes sociais. Não, não sou... É, dá-lhe a tanga. Não, mas imagina. Sim. Eu estudava com a minha mãe, estás a ver? Sim. E ela fazia a pergunta... Não, eu lia as perguntas e as respostas, estás a ver? Ela fazia os meus resumos. Sim. E decorava tudo. Tu decoravas? Decorava tudo. Decoraste, só que trocaste foi o sítio onde era para meter? É. Mas tu neste momento, tu estás na escola, não? Estou, estou. Temos aqui um jovem adolescente de 17 anos, prestes a fazer 18, estive atento aqui de... É que é 27. 27, está quase. Não sei se quando isto for para o ar não fizeste já. Já fiz. Estou de certeza. Quando fizeste isto já és maior de idade. Ah, então temos 18, tenho 18. Aliás, nós temos a assinatura dele, a autorização para ele estar aqui, a falar. Pois é, temos a autorização do teu encarregado de educação para tu estás aqui. Ah. Queres ligar à minha line? Tu ainda pedes autorização quando és convocado, por exemplo, para andar de avião. Preciso de autorização. Preciso de autorização. Saída depois. Vais com uma hospedeira de bordo ao lado. É verdade. Vai, tipo, imagina, com a A, T, espalhinha, tudo adultos e depois o menino com uma hospedeira ao lado. Eu sou o único que tenho que levar o sinto ainda. O único. O sinto a gente tem. O sinto a gente tem. Não, mas quando sai aquela marquinha. Estás a falar sério? Eu tenho que levar o sinto porque tenho 18. Não, é mentira. Não, estou na tango. Ah, agora está lá bem bem. Mas foste credível, pá. Eu estava em casa. Mas não tens que ir como uma hospedeira. Ah, isso foi. A hospedeira. Não é obrigatório os putes irem. Não, não. Só se viajar sozinho. Está lá o Garte ao lado dela. Já vai. O Garte. Sim, sim, sim. Fácil. Olha, mas espera aí. Espera aí que eu estou aqui na escola. Não, mas eu agora já estou mais empenhado. Estás empenhado? Estou. Quem é que pede os apontamentos? Não há ninguém aqui também do Sporting que esteja lá? O Pinto. Mas não está na equipa A? Não. Diogo Pinto. O Dário tem que ir dar? Não, é o Diogo Pinto. O Dário tem 16. O Dário ainda está na escola. Eu de vez em quando apanho o Dário com uma mochila da Staples. Vai, o Diego. O Diego é uma da Decathlon. Cheio. Da Decathlon. Mas tu andas aí para os estágios com aquelas mochilinhas da Leviathan. Não devias, não? Não. Devias-me ir com uma dessas. Com uma das rodinhas. Com uma mochila de rodinhas. Da Patrulha Pata. Da Patrulha Pata. Olha, isso é que tu fazias bem. Apareceres aí num jogo com uma mochila de rodinhas da Patrulha Pata. Com os teus livros de ciências e de língua portuguesa. Não, isso é. Mas eu não. O Diego é que é muito empenhado. É? Ele faz bem. O Diego Calai? O Diego Calai. Mas o que? Ele está em quem? Também está a fazer mesmo que tu? Descimo e primeiro, décimo e segundo. Não, está a fazer o décimo e segundo. Mas o gajo acho que é um aluno que ele sai daqui e vai direto para a escola. Olha aí. Estamos aqui a ver o teu regresso às aulas. Olha aí. Aquela que... Não, essa não. Tem que sair de rodinhas àquela. Ali. A do Noddy, não é? A do Noddy, a primeira. É pá, eu quero te ver num backstage com isto. É. A 6 do autocarro. Não. Patrulha Pata. Com uma mochila da Patrulha Pata, pá. Oh, isto manda a cenário do jogador aplicado na escola. Pronto, mas tem que ser assim meio aberta, com o livro a sair de fora. Com um dossiê cheio de marcadores. E a sair de fora e tudo. Isso é. Vou atrapalhado. Pois é, pá. Sim, sim. Um homem de humanidades. Mas tu como homem de humanidades... Ou posso sair com os livros na mão e com a carrinha. Com o carro. Assim, com o carro. E sair com o livro de ciências na mão. Com o livro na mão. É pá. Sim. Pô, tu. Estás a tirar a carta? Estou a tirar a carta? Estou. Mas só vou começar agora. Demoraram-me. Ainda o que estás? Ah, não vou. Não posso chegar a mídia. Chiba, chiba. Ah, de quê? Da carta. Demorou-me 30 dias a mandar uma licença. Mas tu já tiraste? Não. Então? Só posso começar agora. Tipo, 30 dias à espera de uma licença. De uma licença para quê? Para tirar o código. Acho que... Por ser menor. Mas agora já vai fazer o doido. Não, pá. Não percebi pequeno. Eu não percebi e tá... Pá, sei lá. Agora vou começar. Vou ter que falar. Estás a pensar que é tudo rápido como a tua chamada ao sénior. Isto não é assim. As outras coisas demoram mais. E eu agora vou ter que falar com ela. Para ver se posso fazer 3 aulitas de código e logo virar. Tu é tudo e... É o décimo primeiro e décimo segundo ao mesmo tempo. Fazer o código e a condição e tudo ao mesmo tempo, não é? Logo. E bem, e bem. Para despachar tudo. Mas olha, tu como homem de humanidades, deves saber de língua portuguesa. Eu tenho aqui 3 frases de autores portugueses. Esquece. Eu português... Não, vais se precisar de reconhecer. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fernando Pessoa. Amor é foco e arte sem se ver. Luís Vaz de Camões. Calma aí. Estou, estou, estou a dar. E a terceira. Ó filho, tu é que és penoso, ó bandido. Esta sim. É a última, é a melhor. Esta é a melhor, esta é a melhor. Tu tens noção que há um movimento atrás desta frase. Ó bandido, penoso, já nem me lembro. Não, foi quando foi no... Na F1, não é? Com o Dário. Ia. Aí notava-se que tu não tinhas tirado a carta. Não, estás a brincar. Ele não sabe conduzir aquilo. O Igreja, para começar, pôs aquilo, os gráficos, para mim, não sabia nada. Empancava. Vocês é que não viam, mas aquilo estava a empancar para mim. Por isso é que eu fiz um 27, aquilo estava a empancar. Não, é pá, foi penoso mesmo, ver-te conduzir aquilo. Foi horroroso, não foi penoso. Foi a seguir, aquilo estava... Esquece-se. Foi penoso. Mas onde é que veio o teu filho? E pá, tu usas... Há muito pouca gente que eu vejo usar o filho como... Lá é assim, o filho, o filho. No Norte? É. É o filho. Diz ao filho, diz meu boi. Dizem ao filho, dizem muito ao filho. Cá é o puto, não é? Tu não usas puto? Não, puto, não. Puto, puto. Magie. Magie? Magie, dizem magie. O que é que diz magie, eu não digo? Dizem aí, é magie, magie. Dá isso. Não, não está feio. O que é, Cusaco? Eu não estou a imaginar o palhinha aqui a dizer magie. Não, o palhinha não. O palhinha... O que é que diz magie? Mas tipo, que nasceram aqui, estás a ver? Sim. Tipo, o palhinha nasceu aqui, mas... Não, mas tipo... O que é que... Tipo, o Inácio diz às vezes... O Inácio chega a mim, ó puto, ó puto. Ah, ó puto, sim, eu também digo isso, eu digo. Ó puto e depois... Chega magie. Magie. Inácio às vezes chega assim à minha vida. Sim. E eu fico... Mas já conseguiste meter o filho no balneário ou não? Não, não. Não, filho. Ó filho. Não, mas é topo. Não, não, eu gosto, eu gosto, é uma boa expressão, pai. Mas eu acho que merece, lá está, uma linha de merchandising, merece uma... Sinto que a malta, que a malta adriu a frase. Tu vais ao Twitter, pesquisa o teu nome com o filho, pai, e é toda a malta a falar disso. Eres capaz de dizer ao filho, ao Seba? Ó filho, passa a bola. Ah, eu tenho que respeitar as histórias, não é maluco? Tratas o Seba por você, espero eu. Não, trato o Seba. Não, por você não. Mas a minha traz-me a tratar por você, espero eu. Não, por tu também. Eu tenho quase o dobro da tua idade, meu. Mas sou meus irmãos. Eu tenho o dobro da idade do gás, meu. Não tens, mas quase. Já tens. Mas eu não tenho o dobro da tua idade, quase. Eu tenho 31. Tenho 18, já. Passo, passo, mano. 36, sim. Está aqui um gap geracional. Será que vai haver um gap geracional em esta entrevista? Será lá. O que é que tu viste na tua infância, de desenhos? Via, pá, via muita cena. És maluco. Dá um exemplo. Vês o recreio? Que recreio? O que é isso? Estás a ver? Olha, o gap gera sinal. Não sei se que é o recreio. Não, mas para mim o recreio foram os melhores desenhos animados que eu vi na minha vida. Não. Pá, o recreio, olha. Estás a ver? Temos aqui uma pessoa a concordar. Eu via a Tartaruga Ninja e isso se aciona assim. Ah, mas isso também apanhei. Eu não me lembro muito o que é que via. É para postarmos o gap. Houve ali uma fase que estava sempre a ver Disney Channel. Que dava o Asabi Warriors ou o caralho. Pois está a ver, não sei o que é isso. Aos Danieli. Não faço ideia o que é. E eu curtia de ver isso. Não faço ideia. Tom and Jerry, sabes o que é que é? Eu já ouvi o nome, mas o que é que é? Ai, a que é? Tu não sabes o que é o Tom and Jerry? Calma, sei. Mostra aí a foto. Ai, mostra a foto do Tom and Jerry. Bem, eu estou... Ah, sei, claro. O ratinho e o gato. E no outro dia vi um vídeo disso no TikTok. Ora isto. Não sei. Tudo o que estás a dizer ainda está a perpetuar mais o gap geracional. Não, se me dissesse o ratinho e o gato, eu via. Agora, portanto, já foi há imensos anos, mas eu via isso no YouTube. No YouTube? Já, quando ia para a escola da minha mãe. Mas vamos estar a dar esta de velhos do rostelo. A dizer a nossa infância é que era. Não, mas imagina, eu sei o que é isto. Eu via muito. E no outro dia vi no TikTok, às vezes metem histórias tristes. Estás a ver destes dois? Destes dois? Como assim? Histórias tristes? Ya. Olha, tu sabes o que é isto? Foi, isto é para ouvir música. Não são dois discos? Toma aqui a dar tanga, Tom. Mas o gajo vai-te perguntar cenas do TikTok também não faz ideia. Eu sei, eu sei, é justo, é justo. Isto é aqui, ó. Não, mas isto, isto não sabe o que é um VHS? Isto, pá, vou-te dizer. Nunca ouvi-te falar nos blockbusters. Tipo isto. Isto é um livro? Estás a brincar comigo, ó igreja? Não, vai. Ele está a dar de vez. Ele está a dar de vez. Não estou a... O que é que é isto, Tom? O que é que é isto, Tom? O que é que é isto? Calma, mete aí. Isto é aquela clássica... É o meme de Espa 98. Tu nem sabes o que é que é Espa 98. Espa 98 é onde eu moro. É uma feira. Sei lá o que é que é Espa 98. Não apanhas-te a Espa 98. Espa 98 foi uma exposição dos vários países. Eu sei. O Saia já me contou que é um amigo meu. O gajo está aqui comigo. Às vezes. Vem cá e contou. Ele pode ser o meme de nós. Eu não faço ideia do que é que tu vês, meu. Do que é que... Pá, sei lá. O que é que tu apanhaste aí? Mas estes são putos. Ah, isso é para a televisão. Sabe o que é que é isto? Isto é tipo os DVDs. Antigamente era o formato que se usava para ver filmes. Ver o Rei Leão. Alguma vez viste o Rei Leão? Nunca viste o Rei Leão? Acho que não. Filmes da Disney. Qual é o filme da Disney da tua infância? Acho que já vi o Rei Leão. Vamos falar nisso. É pá, tens de ver o... Olha. Como é que é o filme? É pá, é um filme. É a história de um... Do filho e o pai. Olha, é uma história parental, sim. Basicamente é um filho-leão que tem que herdar o reino do pai. E o filho desaparece, não é? Fica ali um tempo. Sim, exatamente. E é o tio. É o tio que fica a mandar naquilo. Foi o tio que matou o pai. O tio lixado, sim. Foi o tio que matou o pai. E o filho eu. Essa aí... Olha, é uma metáfora boa para disputar posições no futebol. Estavam dois ali a lutar pela mesma posição? O tio e o filho? Não. E depois aquele que foi sangue ao tio ficou para trás. Não, mas aquilo não se faz. O tio foi muito a porco. Pois foi. Mas o... Mas às vezes apanhas assim... Apanhas assim as gilas também. Não, mas o nosso pequenito... Rabendo o gajo. Pois foi. Qual é que é o filme da Disney da tua infância? Ah. Qual é? Nemo? O quem? Nemo. O que é que eu apanhas tem de... O que é que tu apanhas tem de... O que é que tu apanhas tem de... Portanto, começaste a ver com o pai com o 2007 e 2008. E nasceste no ano do Caristeas, irmão. A quem? O Caristeas do euro 2004, quando perdemos? Quando Portugal perdeu conta à Grécia? Final do europeu 2004? Eu sei, mas não sei quem é o gajo. Foi o gajo que nos marcou. olha eu vi aquele este deve ser da tua infância isto é da tua infância o UAP é um ganda filme com os balões na casa lá em cima é um ganda filme fala da velhice eu acho que tinha visto aquele não sei como é que se chama mas era o cão, laranja é esse, o Bolt o Bolt o Ice School Musical, se calhar apanhaste Ice School Musical? não, só curtei a de ver Ice School Musical que Moranhos com o Sucar nunca viste? já no Panda Bigs, o último episódio tu viste Toy Story 3, não é? Toy Story 3 Toy Story 3? Toy Story acho que não, não sou muito acertado mas não me lembro mas eu acho youtubers, acompanhaste tipo o Ant e o Sarcásio não, não sei o momento disso não via às vezes para adormecer ah, vai ganhar-se a geração lante não, mas faz sentido faz, mas não sou muito tipo encher uma piscina com a Eman Ems não, não fazia isso olha, mas pá a Eman Ems é tão bom estragar à toa não também acho, não é? de chocolate ou de amêndoa? qualquer ou amendoim, não é amêndoa? tudo, tudo é tão bom olha, mas peraí que eu pá eu já não lembro a que propósito estavas a falar de da Fernando Pessoa do ao filho não, e é português não, eu tinha aqui uma história não, estavas a falar do Porto há bocado porque tu uma vez vieste para cá para Lisboa vindo de Arquesvaldovês foi onde tu nasceste, não é? és de lá perguntei se Lisboa era em Portugal ou se em Lisboa falava-se português? Lisboa falava-se português ias no carro com a tua mãe ias para um torneio ou para captações e perguntaste já, vim a captações Lisboa falo-se português vim a captações ao Sporting ao Sporting? ao Sporting com 6, 7 anos e perguntaste se falava português não, pá, não sabia como é que está a correr a tua primeira experiência no estrangeiro, este ano? não está a correr não, caralho mas ainda era miúdo mas tu te vieste fazer captações para o Sporting? a bing tu não chegaste a fazer um torneio pelo Sporting? cheguei fui o melhor marcador e o melhor jogador tenho um prêmio lá em casa tens mesmo? tenho mas tu me tornei que é amigável? acho que não eras puta e tinhas que idade? 7, 6, acho 7, já não me lembro repara, falamos disto isto abre-se uma página com uma nova história sabes qual é que é o mais engraçado? houve um pai do miúdo que disse aos meus pais que eu daqui a 10 anos estava outra vez no Sporting na equipa principal ui e tou quem é esse senhor? familiar da maia? não sei quem é não sei porra, mas olha, mas tinha razão já estava aí já estava nos anos mas eu o mais engraçado depois dessa história eu vim para cá vim fazer o treino de captação pá fiquei tão chateado com a minha mãe porquê? pá, passámos por um pá, já não me lembro onde é que era mas achei que não me deu uma bola da Champions que eu queria pá, e disse que não ia treinar que não ia treinar nada e não treinei nada porque ela sabia que tu haverias de jogar na Champions pá, mas olha, foi uma coisa não me treinei nada não sei como é que fui chamado mas ouve lá mas sabes o que é que esta história é gira? é porque tu por isso que eu estava abro-se uma página nova quando é uma história nova contigo porque o irmão mais uma vez contou-nos que é tu fostes depois de torneio do Sporting e a tua mãe já sabendo como é que tu és a falar com o treinador na altura disse atenção que o meu filho é muito inquieto cuidado ele pode se portar mal depois chegou lá foi-te buscar e o treinador estou a contar a história se quiseres contar conta tu mas acho que é assim não sei essa história ah tu não sabes a história então a tua mãe nunca chegaste a saber isto mas a tua mãe depois vai buscar-te pergunta ao treinador então como é que correu? correu tudo bem e agora até vou ter que ler e o treinador diz olha o seu filho joga muito à bola mas é um índio eu olhei para o banco de suplentes eu queria chamá-lo para ele entrar eu olho para o banco e não o vejo quando eu por ti tu tinhas trepado o banco de suplentes e tu estavas sentado em cima do banco isto é verdade não sei mas é muito provável eu era um terror mas olha ganhaste o torneio e foste o melhor jogador portanto não foi top esse torneio foi fixe pá mas ou seja lá no Porto estiveste durante 10 anos faz parte da história não vale a pena ignorar mas depois veste para cá há uma adaptação diferente não é? apanhas-me da porrada do Nuno Santos presumo não não é topo Nuno claro que é não é incrível mas eu espero bem que ele tenha feito feito praxe pá mas como é que foi a adaptação? curtiste adaptar-te aqui ao Spartan? é topo foi incrível foram todos incríveis foi é feio dos jogadores assim a aquisição que entra mais rapidamente nos séniores ou não assim que eu me lembro dos últimos anos normalmente há uma transição da formação mesmo internamente para os séniores assim de aquisições que eu me lembro é uma responsabilidade tens aí uma tens uma carga nos ombros não carga não é uma responsabilidade bacana é uma responsabilidade topo mas o mas essa adaptação tipo houve alguém que te ajudou especialmente no plantel houve não foram todos incríveis desde o início todos sempre tudo tranquilo mas eu quero te arrancar nomes pá eu quero sempre nomes não sei lá tipo um imagina alguém que tu vês como um mentor está a ver alguém na equipa que tu vês como um como um padrinho de batismo ou como um mentor está a ver eu sei que tu não vai eu não quero dizer mentor porque como não vais às aulas não sabes o que é que é um tutor não calma deixa-me pensar não mas foi porque eu no início não me abria muito não na minha estava 17 anos já aqui pois tu não podes vir imagina tu és um gajo travertido mas não podes vir aqui não posso entrar logo a pé juntos foi não tiveste de fingir que eras uma coisa que não eras não não era o que era dentro do quarto dentro do quarto era taço mas ali não portava-me fixe agora já sou gosto de pegar com tabata isso com Mateus Nunes André Paulo também apanhaste um o André Paulo atenção movimento André Paulo não se esqueçam já sabem apanhaste um balneário também bacana para isso não é tens malta que alinha nas coisas mas depois também tens as vozes da razão tipo o Seba o Neto que também basta que ajudam há momentos e momentos há momentos para tudo temos que saber parar olha e havendo momentos e momentos nem de propósito eu pego nessa frase tenho aqui uma coisa para ti não eu ouvi dizer que tu não eu ouvi dizer que tu és temos aqui um um Beethoven onde é que fostes buscar isto? sabes que eu tenho os meus contactos isto é a produção é a produção do preço certo e trouxeram isso uma montra vais ter que tocar para nós a quantidade de mensagens que eu recebi no Instagram a dizer porque tu partilhaste recentemente um vídeo de cá piano recebi bem ele tem que tocar ele tem que tocar a quantidade de fãs que tu tens a pedir para tocar também não vou estar aqui a dar muito não explica não mas sabes tocar uma cena do Sporting ou não? não do Sporting não tenho que aprender calma aí deixa-me por isso não sabes tocar nada do Sporting então o que é que tens aí? posso tocar uma sentimental para tocar no coração podemos mudar o ambiente admiro um bocadinho as luzes se calhar não é? ah não assim para ficar um que é que és? que luz é que és? deixa-me ver isto só tem deixa-me ver não estás a fazer nada pois não? puma é pá já está bem mas eu toco que tu cantas não calma não isto está dá-me tempo pá o que é? mas espera eu só canto em português pá é português que é outro o que é que vais cantar? Fernando Daniel Melodia de Saudade como é que se chama? espera aí dá-me aí a letra Fernando Daniel eu canto bem pá atenção Melodia de Saudade mas o Fernando Daniel canta boa é pá eu não sei se tenho voz para isso não assim Melodia da Saudade está fixa assim isto é um bom nome aí aí está ele pá anda, dá-lhe? é pá eu não sei a letra não tenho aqui a letra mas eu não sei o timing dá-me o timing que eu entro olha aí deixa acalma vai dá um minuto primeiro só tu espera aí deixa eles arranjar as luzes tem que estar aqui lá isto é um homem que está sempre atento a tudo mas estou bonito olha igreja estás incrível pá e atenção nota aqui o pormenor do cabelo solto porque tu quando vens para aqui contou os outros prendes o cabelo agora é que tu o vês brilhar tá primeiro dá-se ao instrumental como é que aumentaste isto? estás a curtir? tu não estás a ver mas eu e a igreja já estamos de mão dada estamos quase a beijar-nos se ele não tivesse uma aliança na mão agora dá-me a voz dá-me a voz para eu entrar contigo calma aí já é que eu não sei pá calma aí eu por mais que eu tente entender é o que está aqui é verdade é verdade morro de saudade é isso? eu não sei a letra agora esta parte faz lá é verdade isso também tens que dar então não tu tens que dar eu não vou sozinho morro de saudade morro de saudade já calma vamos começar calma é verdade é verdade é verdade morro de saudade não é que eu faço back vocals mas ele canta mal não canta mas eu não quero esperar o Gringos de Portugal não há nada a fazer tu e qual é que era a outra mais mexida? não tinha aí uma ficha aquela que pus na história mas este piano é muito mas tu ainda não sabes tocar uma do Sporting? não tenho que aprender aquela o mundo sabe que curti muito a tocar eu achei que ias fazer um brilhareito aqui e tocar essa vou ter que ligar no meu pianista para aprender essa pois é tens que falar com o teu professor para viste tocar pá aí numa próxima aparição de um adentro tens que aparecer e tocar isso pá essa música é incrível é bonita não é? curto essa curto até te faz querer ser Sportingista ai tico que não seja ai tico que agora não seja eu sou o seu Sportingista eu não me importo onde vocês vêm importa-me é para onde vocês vão como é mais uma vez parafraseando o João Pereira é um clube que eu aprendi a amar o senhor João Pereira agora disse isso uma vez faço as palavras de ele as minhas olha toma lá pega não há mais nada a copiar? não 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 tens que ir pintando agora tens que ir pintando a conversa com não sei se o que é que devemos fazer tens aí outra música não tens? tenho mas não então peraí peraí não pera não pera vais fazer uma coisa vais fazer uma coisa mas tu tens algum sonho escondido de ser artista? de imagina encher um coliseu a tocar piano pá curtia e cantar tenho que ir para aulas de canto só que nem acho que para cantar então mas peraí sabes que um dos um dos maiores jurados da televisão portuguesa é Sportingista o Manoel Moura de Santos sabes quem é o Manoel Moura de Santos? do Got Talent do Got Talent pá tu tinha história de vida para entrar no Got Talent tens de ter uma história com um episódio qualquer triste tinha então seguiste anos vais contar a história mas se eu te trouxesse aqui o Manoel Moura de Santos em linha e fizesse uma audição contigo não não pode vamos ver se isto corre bem vamos ver se isto corre bem mas agora é assim sim não me envergonhes pá ao filho ao filhinho tu vais tocar aquela música que tu sabes bem aquela que tu partilhaste nas stories não mas falta o pedal estás a ver? eu sou teu manager agora mas falta o pedal sem pedal mas então deixa-me treinar calma aí olha que eu sinto-me nervoso com ele e ele é f... é... vai chamar calma aí calma aí mas nós não estamos a ouvir pá ah estamos pera 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 não dê já mas ele sabe que vamos ligar para ele ou não? não não te preocupes está comigo não pode está mas já era assim latente pá não quer está a preparar a audição de domingo? possivelmente ele tem muito talento a passar-lhe pelas mãos já foram paradas no domingo deve ser aquelas com dois a dois não sei já não vejo muito com o talento mas é assim isto... ele tem muito talento a passar pelas mãos portanto é normal que não atenda logo eu vejo mais a The Voice bem-vindo ao Voice America Roda não atende? já vamos tentar outra vez estou falando de ele para ver mas olha pera aí enquanto ele não atende o igreja vai tratar aqui dessa parte e vai nos meter em linha depois quando estiver aí e se podes ir tocando enquanto falamos olha isto até encaixa porque eu quero saber a tua história de vida para o Got Talent sabes aquelas VTs que eles falam tem uma história muito triste muito recentemente pá eu fiquei muito triste a pensar naquilo segunda-feira então pá estava a jogar no iPad aqui no estágio uma história que começa assim como é que vai ser triste pá? pá eu perdi o jogo estava irritado pôs aí o iPad estava no telefone no Instagram e o telefone não tem mais nada escorrega-me da mão cai-me e partiu-me um dente o telefone partiu-te um dente? partiu-me um dente da frente mas está lá sim sim toca a música então música triste esta é a história ui conta a tua história agora esta é a história de Gonçalo Esteves um menino de 17 anos longe da família vindo do Porto para Lisboa onde resiste ainda e agora a um episódio trágico Gonçalo Esteves partiu o dente com um tablet que o telemóvel que o telemóvel que o telemóvel agora conta mais para nós sobre isso enquanto tocas Gonçalo consegues? não tô cá não tenho que estar concentrando a contar a história ia já já estou a borrar a pinteira como é que partiste? pá sei lá estava com o telefone vou te explicar estava assim com o telefone deitado estás a ver? e o telefone tem mais nada escorrega-me assim da mão e tá mas pá eu fiquei muito chateado com isso já arranjaste? já foi o quê? da frente não? aqui tiveste de meter massa mas foi só um bocadinho de nada mas eu não aí fiquei chateado também depois passou o terço quarta-feira foi ao dentista pá fizeram-me raios x e tudo à cabeça à cabeça? com uma máquina assim na cabeça estás a ver? sim tudo pá eu faço-me um bocadinho de massa está-se bem não vai ser nada de especial pá paguei 150 euros toca a música toca a música pagou 150 euros para agora agora isto é um ubicado SNS pagou 150 euros para uma consulta de dentista pá calmo calmo juro-te isto eu acho que foi muito pá trabalho deles e tal mas 150 paus sabes que quando um jogador de futebol com os ordenados astronómicos que há reclama de uma consulta de dentista nada foi 150 euros mais valia comprar um bocadinho de arroz partia uma coisa meio e colava colava não tens de ter seguro pá seguro de quê? não tenho então aqueles seguros que cobrem dentista tipo cobrem isso tudo sei lá usas lentes de contacto? não eu uso, tenho um seguro o seguro cobra mais lentes não tenho que falar com a minha mãe nisso tens de tratar tens de falar com a minha mãe a tua mãe é que trata do seguro ainda não é? tu não tratas de nada ainda para não? não não pagas contas não é? pago não é a tua mãe que trata disso? trata eu mando para ela é a tua contabilista ela é contabilista a tua mãe é importante na tua vida? muito incrível a melhor pessoa da minha vida isso já dava uma história do... uma das... mas isso já dava uma história de Got Talent qual foi a cena mais mais incrível que ela fez por ti? pá quando eu jogava no Porto sim foram eu fui para o Porto com sete acho sete ou oito anos sete ou oito anos não ele está por o tom quando a história é lixada ele mete aquela voz ele não percebe não percebe? ele não está atrás da câmara pá desde os faz sete ou oito anos toca a tua música toca a tua e ele sabe de cara sabes de cara aquela? sei não não sei aquela não sei não mas toca uma toca uma triste toca uma triste aqui Ana é que vocês não sabem mas é que o nosso jugos toca que se farta sabes? toca outra toca outra ele agora vai meter um sound effect numa música triste a achar que ele está a tocar olha eu agora vou contar a que eu sei vou tocar a que eu sei pá o que eu estava a dizer sim pá eu fui para o Porto com sete ou oito anos depois fui morar para a casa do dragão aos treze, quatorze já não sei ela foram seis anos todos os dias a me levar dos arcos ao Porto quanto tempo é que é? uma hora e meia para o Bolívar grande da mãe e saí do trabalho mais cedo tinha que estar com Tomás às seis no treino sim saímos às quatro e meia Tomás treinava às seis eu treinava às sete e meia e só saímos lá para as nove e meia e dez chegamos a casa às onze e meia bem vivia para vocês? para nós ainda vive para nós mas agora está longe do menino não ela vem cá muitas vezes vem muito? regularmente pá a música acompanhou bem atenção curti da música mas isto era uma boa história para o Da Voice era apelaram ao sentimento da mãe era deixe-me só tocar a que eu sei mas a parte que partiu o dente acho que ficava a do dente é menos profunda esta mas a do dente fiquei mesmo olha lá isto aprendi em educação musical sabes que eu não baldava as aulas? tens aí uma flauta? fui um dia a China pera 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 fui um dia a China para comer chau chau mas que grande confusão comer com dois paus viste? ligeiramente xenófoba mas não não é foi assim agora que eu estou a ver o sistema de educação é altamente xenófoba sabes qual é a melhor? é que se eu pedir aos rubens para tocar esta ela não sabe claro que não sabe então e eu também não tens aquela dos pauzinhos toca quero ver se sabes por aí estou desafinado olha temos aí o nosso jurado ou não? vou tentar outra vez? vamos lá mas ele respondeu? falaste com ele? não mandei-lhe mensagem a ligar vou tentar outra vez falo eu falaste mete já o piano e a tempo não eu faço a ponte eu sou o apresentador tá-se deixa eu ver se vai nunca não deve estar a dormir a sexta deve o quê? estar a dormir a sexta como é não? a hora de gente não dorme a sexta não eu acho eu acho que ele dorme a sexta tem cara disso ele neste momento está a agendar um coliseu para a Carolina Angelantes portanto tu tens de dar tudo Carolina canta nas horas mas canta mas tu mas é assim tu neste momento és um um talento embruto ainda a descobrir eu eu com aulas de canto eu acho que podia ser o melhor canto do português de canto que andasse por aí com aulas de canto eu sinto que a minha voz podia e tu podias explorar isso no Got Talent que era tinhas dois amores que era a música e o futebol o Alcor do City já foi o Alcor já foi olá o Got Talent lá? não foi cantar rap juro por tudo mete aí como é que eu não sei isso? pá podíamos fazer uma cena destas no próximo mas nós devíamos escrever este menino no Got Talent pá pá devíamos ir os dois no próximo está aqui está aqui olha pá eu só sei fazer standard olha tu ias assim e eu ia fazer o rap eu já tenho a minha cena eu cá estava tipo peruca o gajo fez isto? fez mesmo ninguém me conhecia antes é não só souberam que era ele quando ele tirou o chapéu isso tudo não sabiam que era ele vais ver só se é feito é feito sim deve ser não sei não se nota que é ele de óculos de sol de chapéu ele devia ter mudado o nome passa passa para o fim para tu veres pá eu espero bem que na próxima edição do Got Talent te chamem para tu ires lá olha levou 3 nãos olha agora eu não ah isto é o Jack Whitehall e olha e pediu-lhe e pediu-lhe desculpa olha isto é um humorista pá mas o que eu acho o que eu olha mas isto é um humorista e é um jogador de futebol este gajo é humorista é o Jack Whitehall ok como é que ele se chama mas olha sabes o que é que eu não curti desta cena o que é porque só por serem eles os dois ela pediu desculpa por dar não porquê porquê que não curtiste isso porque pá não era bom não era bom ah sinceridade olha mas eu também sou dessa escola não é só por ser quem é que já levo assim qual é que era o teu perfil se fosse jurado de uma cena destas pá sei lá pá eu não pá sei pá não sei às vezes no The Voice faz-me alguma confusão a mim também porque alguns jurados não viram a cadeira e no fim dizem que ele canta muito olha estou totalmente de acordo e não viram isso não 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 mas porquê que não dizem a verdade porquê que não dizem olha não cantas nada pá não virei porque não curti pá mas tens aí bós tens talento não 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 já estás a ir pá mas imagina um gajo para entrar no The Voice também não pode ser um gajo qualquer quantas pessoas é que tu conheces fazendo paralismo com bola quantos quantos amigos teus que acharam que conseguiriam ser jogadores profissionais que não deram se calhar porque muita gente lhes disse pá tu vais conseguir tu vais conseguir não pá sei lá ainda não tenho aquela idade pá não tá bem mas que nunca chegaram sim pá mas já estás num plantel não é estás num ou seja muitos pá já estás nisto há aqui desde os na bola desde os quê? 4 anos já passaste por imensos escalões em que apanhaste putos que depois desistiram ou não? pá eu acho eu acho que um quando eu jogava no Porto o miúdo nos 16 saiu foi falar com isso é porque queria ser cozinheiro então mas isso mas pá seguiu o sonho dele não tá bem mas esse esse desistiu porque tinha o foco não é tipo olha eu quero ser cozinheiro só que há uns que vão é a mesma coisa com os cantores que vão alimentando essa esperança porque lhes dizem não insisto insisto e às vezes mais vou ser sincero pá não fazas isso tipo ah pá putos se calhar estão só a perder o foco noutra coisa porque estão a alimentar um sonho que não dá isto é um bocado cruel mas às vezes mais vale dizer a verdade às pessoas é eu sou assim e o que eu sinto por exemplo no The Voice é que todos cantam bem cantam nunca houve um que cantasse mal tipo mas às vezes não curta nada não todos cantam bem tipo cantam bem mas alguns escolhem mal o estilo de música deviam cantar todos em português é a minha opinião era mais fácil avaliar português mas não eu não curto muito tipo não sou nada contra mas não ouço muito rock e essas cenas curto música mais calma mas música portuguesa tens imensa coisa não e portuguesa sim mas quando vou lá cantar aquele de inglesa tudo personalizado tudo para a frente não não normalmente o que bate sempre é a lixa aqui para puxar os agudos pá eu por mim eu se fosse assim eu não virava e dizia que não curtia da música pá ah também é uma boa estratégia pá não gosto da música escreveste mal a música a música não encaixa em ti é pá sabes olha vou queres que eu te mostre as músicas que eu ouço mostra lá o que é que tu ouves bi bi esta hora curto-me o meu dedo estão a desperdiçar as minhas ideias eu ouvo uma playlist opa isto é mesmo para tocar o pianinho playlist chama-se para aí vai a playlist chama-se heartbreak songs 2022 heartbreak songs isto é para chorar meu isto é quando és convocado não não eu ouço a toda hora isto isto é o que? isto é olha vê aí é olívia e rodrigo ah olívia é bom e o curtos então está largo ela mas também tenho aqui outras fiches lana del rei curtos conheço não conheces? lana del rei houve aí o summertime seven é das mais antigas metes aí ou metes aqui? metes aqui não é o registro pai mas eu agora também ando a ouvir uma música cigana também também curto dá-nos aí artistas? pá esta aqui raia tipo as músicas não são ciganas mas eles metem as ciganas estás a ver? e fica fixe olha e eles lá depois conseguem ouvir? mas esta diversidade é boa porque nós temos um temos um clube eclético com não sei quantas modalidades portanto também temos música eclética roubar-te é um beijo roubar-te é um beijo da raia da raia o segundo mas tu não tens coerência desculpa lá tu passas de olivia rodrigo para isso iam eu sou mas isto é bom? esta música é top é fixe consegues acompanhar com piano? eu acho não 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 mas é cantam muito atenção em que tempo está esta música? em que tempo? em que tempo? em que tempo? em que tempo? no outono que eles estão dentro de casa a cantar mas olha o maracas sou bom pá tu podíamos arranjar aqui uma flauta para tudo de casa também ah flauta sei, flauta de beasel se de couro não é flauta vai ser obrigatório não tenho futebol também é o sonho? é então não está a correr mal? não, está a correr bem mas não tens medo que como és novo ainda tipo as coisas possam mudar de repente? pensas nisso? ou tipo é uma viver um dia de cada vez? não, viver um dia de cada vez trabalhar sempre é que consegues isso e o que tiver de ser será? eu se tivesse eu acho que o destino já está traçado não, isso não existe acho que sim então o que é que achas? então então podias fazer o que quisesses ah sei lá eu acho já está traçado neste momento tu podias chegar aqui e bazar agora olha me apetece já está destinado pá sei lá eu acho que está tu não achas? é pá acho que não é assim se está destinado se está destinado tiveste boa da sorte mas também posso ter azar ainda mas não eu acho que é mais fixe se tu acreditares que fostes tu que terminaste isso e não o destino porque senão tipo é foi só sorte eu estou só que enche a chorice enquanto o Manoel Moura dos Santos não liga me preocupes tem que ligar era top pois era pá pois era não tu queres também não é? é tens algum manager? manager? ou não? no futebol tenho sim no futebol sim sim mas é daqui do suporting ou é extra-sporting? não é aqui do suporting managers como assim? empresário? sim o empresário exatamente é isso sim claro que tens é claro que tens mas não é aqui do suporting mas não é aqui do suporting estava a perguntar porque os colones de formação podiam ter uma podia ser diferente podia ser não é igual mas o Manoel Moura dos Santos é tipo um empresário da música é a mesma coisa se ele quiser meu não me importa se ele quisesse se ele quisesse meu achas que ele dava um bom manager de futebol? não sei se aquele perfil era um bocado pois pá acho que aquele perfil dele ia o que é que é um bom perfil de um manager? não para ser sincero eu acho que ele ia dar bom porque ele tem personalidade e diz tudo quando é não é não olha é sincero isso é uma parte importante mas o que é que é isto é uma boa perspectiva perspectiva de um jogador de futebol o que é que é um bom manager? quais é que são as qualidades que um empresário o que é que um empresário tem de ter para um jogador ter confiança nele? para perceber o que é que é melhor na carreira? o que é que tu dirias? presença não pode tipo tipo assinamos por ele está a ver? pronto só para dizer que tem mais um não tem que estar presente ou seja tens de sentir a sensibilidade tipo ligas num dia um jogador de futebol liga a um manager a um empresário quando está neurótico e triste pensa ah fogo não fui convocado ligas para desabafar? não eu faço isso como um manager ligas aos meus pais mas eu acho que não se perdi a nada até porque vocês não podem estar sempre a chatear os vossos pais eu não acho que não se perdi a nada teres um empresário em quem confiasses isso pá não mas os nossos pais são lá desde sempre claro que sim estou a dizer isto claro que os pais sei que as jogadoras de futebol tem os pais como empresários curtias ter a tua mãe como tua empresária? a minha mãe acho que não era aquela o teu pai? não mas os dois acho que ia ser fixe o meu pai o meu pai curtia o meu pai tem pinta mas o que é que conta o empresário tem que ter mais? tem que ter uma parte então de presença é isso? presença é fundamental para um jogador se sentir confortável mas também tem que ser rato não é? para saber anunciar um contrato tem não mas isso se forem boas pessoas fazerem fizerem tudo direitinho sim consegue-se tudo estou a falar bem não estou? estás a falar bem eu reparei na mudança de tom quando é para falar de empresários ele já vem com ela ui que agora é outra vez? que agora vamos tentar não é? oh Maurita tá pá ouve isto é assim já é a terceira tentativa de audiência isto é no fundo estás a ser rejeitado pelo Got Talent mas atenção ganda manel ganda suportinguista ele é top ele é tipo nem sei como é que te chama o nome lá do Simon ou David ah sim sim o perfil do David eu não sei sim como é que te chamava o maior? é da versão internacional do Got Talent lá do da América ah o Simon Cowell o Simon qual? é o grande? não o Simon Cowell é aquele que está sempre t-shirt justa e ah esse esse aí tem um perfil do Manel não tem? porque tu quando tu sabes quando um gajo vai passar quando ele se levanta para bater palmas imagina não e quando tu vês tipo na cara dele não se for a Kuka e Roseta a levantar-se a bater palmas não sabemos vai passar pá eu vi um gajo estavam todos a curtir do galho estavam até a dançar e tal o Manel estava assim pá e de repente nada vermelho no moço ah mandou 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 uma nega mas tu és fã de concorrentes talentos de concorrentes talentos concorrentes talentos de The Boys principalmente mas de Got Talent então olha outra dinâmica o que é que cada 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 membro do plantel levaria ao Got Talent tipo quem é que seria mágico? mágico o guard o guard porquê? o guard às minhas às vezes chega à minha beira olha aqui o cabelo tira e traz qualquer coisa ah faz-te um X é o Mateus Nunes também faz isso o Mateus o Mateus deixa ver o Mateus podia ser uma parelha de mágicos o Mateus Nunes e o Garte é o parei quem é que mais? Mateus e Manuel com um duplo de Maria eu acho que ia ser fixe deixa ver mais o quem é que seria tipo uma 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 daquelas cruz de dança cruz de dança sei lá deixa-me ver estou a pensar o Inácio não deve saber dançar André Paulo olha já que estamos a falar no Inácio o André Paulo e estamos a queimar tempo o Dário contou-me que o Inácio tem a fama de comer que nem um aspirador mas o Dário disse que o verdadeiro aspirador a comer é que o menino Gonçalo Esteves então vai buscar uma gelatina não não gosto mas é verdade não isso não é verdade o Dário até diz que quando marca almoços contigo ele vai comer 15 minutos mais cedo que é para ter tempo para acabar em mais ou menos não para começar o Dário nunca marcou um almoço comigo a não ser na academia sim na academia e e eu estou a nossa relação limita-se a uma relação laboral eu estou de relações cortadas com o Dário porquê? com todo o dia estava estava eu aí só o Dário para ir almoçar comigo eles estão com birra estão a fazer uma birra e o gajo não foi e quem é que não foi? o Dário? o Dário fazeu comida para levar sim eu saí de lá de comer sozinho e estava o gajo aqui com a comida aonde é que ele estava a comer? não estava com a comida para levar para cá aqui numa igreja ainda ainda à espera e esta birra dura para aí há duas semanas é uma birra nem passam um ao outro no treino? não passo não lhe passo a bola passa assim passa assim não passa não não passa não passa isso ficou marcado não eu então vamos ter que fazer uma reconciliação vamos ter que ligar ao Dário para vocês fazerem as passas vamos ligar não mas é que assim eu como tranquilo o Dário é como parece que está sei lá em câmara lenta estás a ver? bebe três copos de sumo depois começa a comer um um pedaço de bife depois vai buscar mais três copos de sumo eu percebo perfeitamente eu também partilho essa angústia de ter alguém à nossa frente e depois como uma comida fria não pois é eu também como rápido e Rita depois sim 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 está-te a ligar ao Dário? não estou a ligar ao Mano está-te a tentar ligar é agora está ocupado é o Miguel queres que eu ligue ao Dário? não 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 peraí peraí está aqui o Mano é ele? estou? estou? peraí já estamos? estou? Mano? não engano engano ah ah é o Dário peraí que tivemos aqui um engano na produção peraí ganda Dário como é que estás? ih ah mané ele estava a vir olha estás a rir que eu não cortei as tuas cenas? oh eu estava mesmo a estranhar eu estava mesmo a estranhar não é para fazer as pazes oh Gonçalte não olha as coisas de estar com essas tangas e vou aparecer no ADN todo contente não 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 por acaso já estava a pensar o número vai me ligar e já estava mesmo a pensar em não por acaso acabei a dar às aulas e tu? olha alguém que vai às aulas Viste esta pergunta estúpida? Guilherme E tu? Já o rasgaram muito Acho que já temos aqui boas informações agora Eu queria era que vocês fizessem espaços Que eu sinto que está aqui uma amizade a perder-se Não, Dario Não, 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 não Com ele eu já cortei as confianças Tu esqueces, não tens hipótese Já cortei contigo E ele sabe muito bem Não, oh meu menino Tu estás a armar em quê? Tu sabes a porcaria que fizeste? Pá, eu curto de olhar para o telefone quando falam Ouve lá Não, não, mas está-se bem Ouve lá Não sei se isto não começou no F1 Que eu vi-vos a jogarem um contra o outro E aquilo foi penoso Este marreca é que não joga nada Viste como é que ele é muito fraco Muito fraco? Para começar os meus gráficos estavam sempre em pancar Acho que ele nem com um comando consegue pegar Mas sabes porque é que é? Porque tu és um aluno aplicado Tu estás aqui Ele te vai às aulas Este aqui não quer saber da escola Depois fica para trás Nada, nada Este é um bandido que está aí Calou, filho Pensa que estás a falar para quem? Tem um burro aqui aí Cuidado, hein? Tu tens que lhe dar os apontamentos, pá Tens que lhe dar os apontamentos Eu já lhe dei Só que ele não gosta de ouvir Tu estás em que ano, Dario? Décimo? Estás no décimo? Décimo primeiro e tu? Estou no décimo segundo Décimo primeiro Então peraí, então vou fazer uma pergunta para vocês Eu tenho três capacidades Décimo primeiro barra décimo segundo O que é que estão a dar no décimo? Já deram as derivadas? Derivadas? Depende de que disciplina O que é que estás a dar? A matemática? Não Estás em quê? Em línguas Estás em humanidades? Então olha, vais fazer uma análise sintática Não, mas a análise sintática? É gramática Gramática Na frase Os Esteves e o Dario estão chateados O que é que é o sujeito? O Esteves e o Dario Ah Muito bom E o predicado? Estão chateados Estás em... Estás a ver como eu não vou a escola? Não, não, não Isto podia ser ratoeira, menino Porquê? Eu sei, mano Mas isto não era, mano Ah claro, pô E se tu disseras Ah, ele disse Predicado Não E tu disseste o resto da Frada Podia ser ratoeira? Complemento direto Como era a frase? O Esteves e o Dario estão chateados Complemento direto É chateados Estão... É chateados Acho que é, pá, eu para casa não tenho que fazer com isso. Estão o quê? Estão o quê? Estão o quê? Chateados. Não, não vocês têm que fazer espaços, que isto é uma amizade bonita, pá. Vocês... é assim... Oh Dário! Eu tenho uma proposta para ti para fazermos espaços. Dá-lhe. Pagas-me um jantar e está-se bem. Dário, parece-me bem. Esquece isso então, esquece. Oh Dário, paga lá o jantar. Eu? Não, não, não. Não, assim depois pode-lhes retribuir. Por quê? Tu, como boa pessoa, tu que causaste isso, esses atritos, peraí que tens de pagar para resolver isso. Olha, tu estás onde? Deitado na cama? Eu não, por acaso não. Estás onde? Puta, estou a querer saber demais já. Ah! Apanhado! Eu acabei agora essa aula. É, é, é. Corta aí isto, senão as miúdas... Estás a ver como tu gostas. Olha, 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 olha... Olha, já viste o Esteves a tocar piano? Eu acho que lhe devias tocar uma canção. Já, já, já. Ele já ouviu, mas para ele não merece. Isto ele toca, isto ele toca. Mas se lhe perguntaste o porquê que ele toca, ele vai-te responder. Olha, Dário. Já estás a enrolar muito. Estás a querer aparecer demais. Olha, diz só Guilherme, Guilherme. Diz, Dário. Pergunta-lhe o porquê que ele toca piano. Porquê que tocas piano? Pá, porque gosto, sabe? Não minto, não minto, não minto. Então porquê que toco, meu menino? Porque é que eu posso dizer? É para fazer sernatas. Não, não vou dizer, não vou dizer. Ei, é o filho. É melhor que estás mas é calado. Vou deixar não há, vá, vá, vá. Ó Dário, só mais uma coisa. Sabes o que é que é o Tom & Jerry? Não era desenho animado. O rato e o gato. Estás a ver? Sim, e ele não sabia. Não, sabia que era o rato e o gato, mas já me estava a falhar o nome. Estava a falhar. Qual é que é o desenho animado da tua infância, Dário? Da minha infância? Ou fez Camacuino? Não, não sei, por acaso não sou muito, nunca fui muito. Pois é, tu já vias os documentários de RTP2 em criança, não era? Não, ele... Não, por acaso... Mas tipo... Tem cara que envia o Ant e estou... Ruindo... Martim Manhã, essas cenas... Martim Manhã... Ah, também envias o Quarteiro Paulo? É. Não sei o que é isso. Não, por acaso acho que não. Tu sabes porque tens filhas. Martim Manhã o que é que é? É desenho animado. Martim Manhã e... Elas comiam o Quarteiro Paulo. Olha, acompanhavas o Ant? O Ant? Sim. Já acompanhei, já acompanhei. Quem era o teu youtuber preferido? Era o... O Galáctico? Não. Boa pergunta. Um gato galáctico. Era o... Como é que chamava aquele de cabelo azul? O Dark Frame. Era esse o tio? Não, não. Dark Frame? Talvez o Windows. Talvez o Windows. O Windows. E... Talvez... Fizeste o curso dele? De Bitcoin? Não, não. Marcelo. Isso aí é polémico. Eu não quero falar sobre isso. Vocês começam demasiado cedo com a gestão de carreira, pá. Não vou falar sobre isso. Os putos têm aqui menos de 17 anos e já estou com isto, pá. Vá, olha. Estão amigos outra vez ou não? Não. Esquece. Não, não, não. Isso não se resolve assim. Estão a precisar de um puxão de orelhas no Mister. Dário, obrigadão. Olha, um abraço. O Dário já estava aqui a falar. Já estava a enrolar. Dário, um abraço. Diz-lhe tchau, tchau. Dário. Vá, tchau. O Manel não atende? Vou tentar outra vez. Ele não quer nada com a gente. Foi não pá, não quer mesmo. Será que ele... Que telefone é que ele deve ter? Ele deve ter subido uma chamada de endmola. Mas ele tem pinta. Tem aqueles Nokia, essas teclas. Que não dá para fazer FaceTime. Sabe que ele vai ver este episódio? Eu curto ele. Mas... Sim, tem um Nokia ainda que não tem... FaceTime? É, pá, não. Mas eu gosto dele. Não, agora não tens de tentar atenuar o que disseste. Olha, quero ver aqui o teu Instagram. E eu pôs uma boleirada ontem. Pois foi. Ontem pôs uma faltada. Que chapa! Uma boleirada. E eu vi os comentários dos teus colegas. Manuel Moura dos Santos. Ui! Olha! Não era, não era? Estás nervoso? Não. Estás nervoso? Vou atender. Um, dois, três. Olá Manel. Sim, boa tarde. Boa tarde Manel. Olha, estamos aqui a ligar do ADN Leão, o podcast do Sporting. É o Guilherme. Ah, forte, forte, forte. Manel, tudo bem? Tenho aqui comigo uma jovem promessa. No futebol e na música. O que é? Tenho aqui o Gonçalves Esteves. O que é? Que à sua frente tem um piano que está muito nervoso. Está muito nervoso. Está muito nervoso. Então porquê? Opá! Você é aquela pessoa que tem aquele peso já no God Town, está a ver? Já o beijo aos anos. Já é... Já está aqui um peso. Portanto, Manuel... Já está aquele friozinho na barriga. Olha, já está friozinho na barriga. Pronto. Então, mas nós queremos aqui que temos aqui uma pianada que o Gonçalves vai tocar e o Manel vai ter que avaliar. Manel, mas é assim, eu tenho um enorme respeito por si porque é dos jurados mais sinceros que eu conheço. Portanto, se isto for mau, tem que ser honesto. Está bom. Porta. Bora, Gonçalves. Não quer fazer perguntas? Onde banho? Nada? Nada. Não quer fazer perguntas? Eu toco. Calma aí, calma aí. Vou tocar a outra. Toca a outra. Epá, eu adoro a sinceridade do Manel. Não quero, não quero. Não, não, é isso. Bora, vamos lá. Calma aí, calma aí. Se falhar a primeira, deixe-me repetir que estou nervoso. Está bom. Bora, bora. Bora, vamos lá. Agora falta o pedal. Falta o pedal, velho. Está bom, está bom. Já dei aqui um... Já dei o showzinho. Eu queria também cantar, mas acho que não tenho esse tom também assim ainda, muito apurado. É basta disso. Olha. Epá, que arranjo piano é esse? O piano foi aqui o nosso amigo que arranjeu, mas não tem aquele pedal, não tem aquelas coisas todas. E é dos pequeninos. Gente, é um som escrito aí, sim. Não, mas eu acho que toquei bem. Acho que mereço um sim. Tu que tocaste muito bem e eu digo-te uma coisa. Diga-te a pesca. Não, estou a brincar. Onde é que aprendeste a tocar piano? Não, Tibalas. Mas olha, acha que era um forte candidato no Got Talent se me inscrevesse para o ano? Ah, se só tocasse tu que tocaste, não. Não, mas... Calma, calma. Tínhamos de ir com calma. Então para o ano ainda dava para aprender muita coisa. Pois, eu acho que terei-nos de manhã. Vou lá chegar à tarde e deves ir até a piano. Eu acho que era um forte candidato. Eu ia cantar e aqui o... Então mas canta. Não, eu ia tocar e o Guilherme ia cantar. Ah, não, isso não. O Guilherme ia cantar e... Não, não. Manel, não me faça isso. Não, isso não pode ser. E eu para o ano alinho ir aí ao Davos com estas coleções. É. E não tem brasileiras? O Got Talent, eu alinho ir ao Got Talent e eu... Não tem o quê? O que o Manel perguntou qualquer coisa? Não tem pedal que esteja aí no... Não tem pedal, não tem pedal. É. Por isso é que o som estava a parar. Pois. O Manel também já quer vender o piano LX. Já está aí a fazer perguntas a mais. Ah, já ganhava umas boas mocas. Não, ele... Ele ajeita-se. Vai à força. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar. Eu trabalho. Oh Manel, eu queria lhe fazer aqui uma perguntita também. Ah, então pergunta lá. Olha, eu e o Guilherme do ano possivelmente vamos participar no Got Talent. Ah é? E eu vou tocar piano e ele vai cantar. E estávamos a pensar também num baterista. Não nos queria ajudar nessa... Nessa função. Sim. Bateria e piano é uma formação esquisita. Não, mas é para dar aquele contraste. Está a ver? Claro. Isto é a diferença. Se você nos ajudasse... Uma secção rítmica. Hã? Sim, uma secção rítmica. Exato. Se você nos quisesse ajudar e juntasse-se a nós... Eu vou pensar no teu caso. Pense. Pense bem. Oh Manel, mas o que é que... Agora a sério. O que é que alguém precisa para vingar no Got Talent? É. O talento. Pronto. Mais específico não podia ser. Ok, pronto. O talento. Ele toca umas casitas, mas precisava de trabalhar. Pois é isso. Tem que ter também uns originais, não é? Que isto aqui é um cover. Não necessariamente, mas precisava de trabalhar mais no piano. Se ele trabalhar tanto no piano como trabalha no futebol, vai ser um excelente pianista. E também precisava daqui de ter uma história triste, não é? No Got Talent não é... Não, não, não. Não, não. No Got Talent também é preciso isso. É, acho... Não, não é preciso não. Não, mas ele tem uma história bonita também com a mãe e tal. Isso pode dar... Ora bem, então, ainda bem. Ainda bem, não é? Também dá para fazer lá umas VTs. Só sei que trabalhar. Está bom? Está bem. Oh Manel, muito obrigado aqui pela participação. Nada. Muito obrigado. Um abraço ao Gonçalo. Abraço, abraço. Um abraço, de força. Ah, que bom. Um abraço. Tchau, tchau. Não, ele mesmo acordou agora. Estava na conversa. Acabou de acordar. Acabou de acordar. Acabou de acordar. Sim, sim, sim. Ainda estava com aquela voz... Mas ele foi generoso contigo. Foi. Porque tu não fizeste o suficiente para passar. Não, mas faltou o pedal, faltaste estas coisas. Olha, imagina, quando passas daqui para aqui, a música para. Estás a ver. Verdade ou mentira? Tens que segurar lá o E. Ele não. Ele, a igreja fazia. Eu não... O que o Gilbas fazia. Estava ali. Bom, olha, já... Mas já atuaste-te aqui para um vigorado. Atenção. Isto não é... Hã? Foi bom. Já viste o que é que... Isto... Há sempre facilitismo quando vingas na vida, nas outras épocas. Mas como eu te disse, é sincero. Pois é. Muito. É verdade. Não sei. Qual é o paralelismo de... O que é que tu... Não, sequer não vou perguntar isto. Isso é uma pergunta... Não, ia perguntar... Imagina, alguém que esteja no Got Talent a começar também, e um jogador também, lá está, que tem 17 anos neste momento e que esteja a querer vingar. Quais é que são os maiores desafios? No futebol? No Got Talent? É igual, não é igual. É igual em termos de... Não estou a falar em termos de... Capacidade tens de jogar a bola. De cabeça. Trabalhar. Sempre no máximo. Isso é vago, pá. O que é que tu fizeste especificamente para chegar aqui? Pá, trabalhei. Esforcei muito. Só. Mas... Esse exemplo que estavas a dar a tua mãe, a te buscar ali... Tem que ter muito amor a isto. Mas que coisas é que tu fizeste mais do que os outros? Fizeste de certeza. Para que estás aqui, te veste a fazer mais coisas do que os outros? Pá, mas se tu trabalhares, tens mesmo amor por aquilo, queres mesmo aquilo num tipo... Estás, imagina, tens treinos segunda, quarta, imagina... Vais sair à noite, vais para o treino depois, estás a ver? Não, estás mesmo focado naquilo. É aquilo que tu queres. Uhum. Te empinhares. Estás a ver. E tu tens isso, tipo, em ti? Ou precisas ter alguém a dizer-te pá? Olha... Não, tenho em mim, já. Pá, alguns momentos, quando estava lá, com a comida, a minha mãe, pum, eu saía fora do bar e ela, pum, cá para dentro. Uhum. Assim, mas eu também tinha muito isso. Às vezes, nas férias, treinar fora, tipo, pum, nem sei como é que se chama aquilo, individual de futebol, acho, lá no Porto. Sim. Estou lá, treino, faço as minhas férias. Tu desde puto tens poucas férias, não é? Tenho. Tenho. Não podes ir aí para grandes noitadas em Vila Moura? Não, eu este ano quase não tive férias, tipo, quatro dias. Só tivessem quatro dias? Sei das... Porque apanhou a seleção de jovens. Sei das seleções, acho que foi dia 29 e, se não me engano, assinei aqui de dia 2 ou 3. O que é que tu fez vir para o Sporting? Opa, as oportunidades que ia ter, o Mister falou... O Mister ligou-te? Dois meus pais. Lindo. O que é que achas, como é que achas que foi a conversa? Claro que tu sabes como é que foi, mas como é... Não sei. Não estava. Mas o Mister era ali... Pois isto é giro pá, este telefonema é uma coisa que me fascina, haver um telefonema do... E ligou para os teus pais? Ligou para os meus pais, falou para os meus pais. Aí aqui é que se vê que és mesmo um jovem. Só. Liga para o encarregado de educação. Para pedir autorização para eu vir, também. Não é? Mas o que é que ele... Como é que foi a conversa? Sei lá, podia ser dizer que eu tenho talento e tal... Mas tinhas de vir para uma equipa daqui, de Lisboa... Não sei, mas pá, quando aparecem oportunidades estas não... Mas tu já estavas num dos três grandes, não é? Estava, estava. Portanto, a opção de vies para cá... Foi... Pá, eu estava nos Júniors, está vendo? Provavelmente ia continuar nos Júniors. Sim. Pá, eu passei de uns Júniors para uma equipa A, Séniors. Primeira Liga, campeão nacional. E não ficaste assustado com isso? Não. Não ficas tipo com aquela E? Pá, mas será que eu estou à altura? Não hesitaste? Não. Não estou a dizer a hesitar de... Isto não é o caminho certo. Estou a dizer de... Será que... Não duvidas de ti, às vezes? Às vezes duvido, mas... Pô, se não duvidas, não é o maior sinal de inteligência. Duvido. Aquela duvida boa de... Pá, olha, será que eu... Ou seja, seres cauteloso às vezes nisso? É. Duvido, mas... Pá, se tu soubeses que és bom no que fazes, te esforças para aquilo, te esforças, trabalhas, as coisas vão correr bem. Foi a primeira vez que viveste dos teus pais agora, não é? É. Não. No Porto vivia sem eles. Ah, tu porque tu já... Pois, ok. Porque eles ficaram em Argos Valdevez, foi isso? Ah, ok. Tu tu vives sozinho desde que idade? Não, eu não vivo sozinho. Lá morava na casa de Aragão. Está a ver? Ok. Mas depois... É, o último ano estava a morar num hotel. Moraste num hotel? É. Ui, com um pequeno almoço de buffet. Aí is picar bacon e ovos mexidos todos os dias. Não, só ovos, bacon não. Mas isso... Mas depois perdes... É um bocado aí... Estás à vontade, não é? Num hotel? Ou curtiste viver num hotel? Curti. Como foi pouco tempo, não é? E tinhas alguém que te fizesse a cama? Foi fixe. Curti. Mas agora cá não estás num hotel, espero eu. Não, estou numa casa. É sinal que queres ficar cá por muito tempo. Estás feliz cá ou não? Estou. Estou. Mas a minha mãe costuma vir cá muitas vezes. Semana sim, semana não. Uhum. E quando ela não está, está o meu irmão. Tenho aqui o teu... A tua fotografia. Aqui do nosso momento Canon. Também vais-nos dar aí um autógrafo. Ih, que cabelo é este? Que feio! És tu? És tu? Não, a igreja tira outra... Não, mas tu não estás. Estás com o cabelo panteno, meu. Não. Ai, a igreja está aqui tudo terrível. Estás não é terrível? Estás lindo. Esticaste. É pá, eu gosto. Estás lindo. Enquanto as finas eu vou aqui tocar um bocadinho. Mas repara, se tu tocares tipo com várias notas ao mesmo tempo, parece sempre que estás a tocar bem. Ah, então vai. Força. Estás a ver? Estou a tocar bem. Estás ótimo. Lindo. Onde é que queres ir? Queres ser o primeiro aí para... Olha aí, peraí, peraí, peraí. Oh, Guilherme. Desculpa. Queres ser o primeiro aí para baixo? Ah, queres ficar debaixo de Leonor Borges? Não, não posso ficar aqui. Que frase. Que frase. Debaixo de Leonor. Pode ser aí. Tu gostaste de te atirar, mas agora vou bem-me ficar aqui. Ficaste aí debaixo de Leonor Borges então. Sabes que vão-te isolar essa frase no Twitter. Tens Twitter. Tu lês o que as pessoas escrevem sobre ti ou não? Leio. Lês? Leio. O que é que dizem? Hã? Vai ao Twitter para... Eu gosto desse momento para ele ler o que dizem sobre ele. Tens muitas simpa-counts. O que é isso? Contas de fãs. Ah. Aquelas contas de... Simpa Gonçalves. Gonçalves Teves Forever. Não, tem alguma. Não é? Isto foi quando o comentador estava te chamando Marcos Teves. Comentador de Tri... Soubeste isto? Comentador de Tri... Comentador de Tri... Entrada de Marcos Teves. O Gonçalves Teves. Ó bandido. Mas tem mais recentes. Mais recentes, já. Ele já sabe. Mais recentes. Aí o que é que vai aparecer? Até era fixe que houvesse umas a dizer mal pá. Já tiveste muito wait ou não? Acho que não. Não. Tu és um jogador bastante adorado és. Deixa lá ver. O que é que se diz aí? O que é que se diz? Queres ler tu? Lê lá tu. Deixa-o ler, deixa-o ler. Eu não consigo ler daqui. Eu vejo mal ou longe. Tendo em conta que sou portista será que a minha obsessão pelo Gonçalves Teves é saudável? É filho. Diz a Ana. É Ana. Continua, continua. É super normal. Ah, eu já te meti ali. Olha aqui, olha. Olha, olha. Ah, isto foi quando tu tiveste um recorde para ir durante dois minutos em campo em que foste o mais jovem na Champions. Depois entrou o Dario. Esticou-se. Por que é que tu estás lixado com ele? Também. Como eu também. Não, não estou. Mas esticou-se o mole, o chavalo. Qual chavalo? O Dario. Ao ter entrado em campo? É. Foi o Mister que o pôs em campo. Mas ele esticou-se. Não o Mister, o Dario. Bem, mas... Como é que o Dario esticou? Não, então porque devia ter dito. Oh, Mister. Mas eu sou... O Gonçalo está lá. Aba-te o recorde. Mas eu sou o mais novo titular. Ou onde? Na Champions? Na Champions. E se eu começasse titular? Eu. Ah, então ainda tiveste 80 minutos para ir de... Ah, foi 80 minutos. Foi bom, foi bom. 17 anos é top. Então não é? Pá, isto já vai longo. Vou com histórias muito divertidas. Isto é tudo muito bonito. Ahm... Mas... Tu tens de pedir para a Câmara. Com uma música. Está-se. Ou pelo menos enquanto... Enquanto despedes tens de te dar uma pianada aí para a malta. Como é que és que eu me desprezo? É só a dar eu... É... Aquela... O que é que és que eu toco? Pá, não estás sempre a tocar a mesma música. Não, não vou tocar essa. Eu tinha esta, mas não tenho esta em que las todas. Não é só graças à malta que tu consegues enquanto estás a falar? Eu tinha aí uma fixe. Vê se conheces esta. Calma aí. Não conheces? Fotógrafo. Do Ed Sheeran. Não. Não parece. É mais grave. É o início. Tens de te dar. Manda lá um ao filho para os partinguistas. É isso. Não, é-á. Tens de te pedir com um ao filho. Está-se. Qual é? Para que aceste poucas vezes ao filho, pá? Não me chamaste filho muitas vezes? Oh, não ia dizer ao filho. Não, por acaso ele mete no meio das frases. Ele meteu várias vezes. Meteu? Está tipo ali no meio. Então se ele meteu faça um drinking game, não é? Meti filho muitas vezes. Disse ao Dário que o Dário é meu filho. Gostas muito do Dário. Dário estica-se na letra. Mas tu gostas muito do Dário. Não, ele estica-se. Não quero confiar-se com ele. Coisas importantes. Comprar a mochila. Exatamente. Mochila. Mas temos que comer a mochila. Vai ter... Então, mas vê aí. Uma mochila com rodinhas. Não, essa aí deve haver mais fixe. Ou uma de levar nas costas. É, tipo isto estás a ver. Pá, deste registro. É este registro que é uma mochila colorida. Mas tens de tirar a foto e mandar. Para eu pôr na história e identificá-la. Não, tu vais comprar a mochila e depois... Não, mas isto não é só... Isto é para andar. Ouve, nós trabalhamos com a verdade. Que é? Tu andas com isto. Se alguém me perguntar, tu dizes. É o meu estilo. Tu não vais estar aqui e dizer. Ah foi por causa do... É o meu estilo. Não, mas... Eu andava de caldo. És capaz. Andava com aquela mochila. Está ali a mochila. Estás a ver? Isto é pose. Não. Isto é pose. Aproveita a tua juventude que é a parte boa. Faz isto. Isto é. Estás a ver? Andas com... pá... Não, é fixe. Só que hoje não está... É muito sóbrio. Estás a ver? Não condiz com a tua personalidade. Hoje está para baixo porque não trouxe o secador. Olha, para terminar isto é um jogo giro. Que tipo de mala é que é cada jogador? Está lá. Eu gosto destes jogos. Porque assim é que se conhece o plantel. Que tipo de quê? Que tipo de mala... Cada um de um plantel. Tipo, o Coates. Que tipo de mala é que é? Essa é uma mais formal. Discutivo. 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 Não. Ele é mais formal. Não. Não é mais formal. Quem é mais formal? Sarabia. Palhinha. O Palhinha. O Palhinha é mais formal. O Palhinha. O Sarabia. O Sarabia eu estou a imaginar a sair do autocarro com aquela pastinha que tem um clarinete. Sabes? Qual? Não sei. Tipo, aquelas pastas que trazem um clarinete. Tabata. Que tipo de mala é que levava? Tabata para mim e Tabata. Tabata. Eu já sei. O que é que eu diria? Uma sacola daquelas... Uma sacola. De... De escolas de samba. Sabes? Aquelas sacolas que trazem. Ou uma saca do continente. Isso também era cenário. Uma saca do continente. Então pronto. Olha, faz-nos essa. Eu esta vou fazer, já. Com um livro de ciências. Um bom livro de ciências. Na mão. Quando é que isto sai à igreja? Em princípio daqui a 15 dias. Então sai em março. Sim, sai em março. Tens que me dizer para eu comprar isso para março. Quando sair, no jogo a seguir ao sair, eu levo. Sim. Eu quero ver isso, irmão. Onde é que se compra disto? Continuando. Se quiseres, olha, 12,45€ dá-me o dinheiro que eu trato disto e trago disto para a academia. Agora? Em BYU. Não, não dou-te em nota. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai reciclar uma que tem lá das filhas. E deve ficar com o dinheiro. Eu compro. A minha mãe compro. Tu também compro. Minha mãe. Olha, então para terminar ligamos só a tua mãe. Queres ligar para a mãe? Olha, vou-lhe ligar a dizer que sou da escola. Está-se de liga, liga, liga. Ela vai ficar maluca. Vou dizer... Diz que chumei por faltas. Chumei por faltas. Vou dizer isso. Qual é que é a escola? Estranato Seneca. Seneca? Seneca. Seneca. Como é que ela se chama? Clara. Está ocupada. Ela está sempre ocupada, esquece. Porquê? Pai, ela é do impossível. Está sempre chamadas. Está sempre ocupada. Ou podes ligar. O meu pai... E agora o teu pai é? Adelino Esteves. Não, Clara Pontes. Adelino Esteves. Liga lá. Vamos ligar o Adelino. Estranato Seneca. Estou sim? Sim. Olá, boa tarde. Estou a falar com... Sim, boa tarde. Estou a falar com Adelino Esteves. Adelino Esteves? Sim. Boa tarde. Daqui fala o diretor da escola, portanto, do Sernato Seneca. Estou sim? Sim. Sim, sim. Eu vi aqui que é um dos encarregados de educação. Nós tentámos ligar para a sua esposa, mas ela não atendeu. É, portanto, é o encarregado de educação do Gonçalo. Certíssimo. Aí há mais a minha esposa que trata disso, mas eu também sou. Com o pai. Exatamente. Pronto. Mas nós tentámos ligar e não conseguimos. E o assunto é um bocado delicado e, portanto, eu queria falar convosco que o Gonçalo, neste momento, está chamado por faltas. Pois, eu acredito. Só que eu não sei a como é que... E ainda não é tudo. É que ainda... Isto está a ser mesmo complicado. Na semana passada, o Gonçalo, por exemplo, não só em termos de aproveitamento como em termos de comportamento, se eu lhe der um exemplo, na semana passada, na terça-feira, fechou um menino no cacifo. Olha, você deve estar enganado. Não, não estou, não. Você deve estar... O Gonçalo, oiça, o Gonçalo com mais dois amigos, fechou um menino no cacifo. Não, olha... E foi a primeira vez que foi à escola. Mas olha que eu não tenho essa informação. Eu vou me certificar. Eu não estou a duvidar do que o senhor me diz, mas também não acredito. Vou me certificar com o meu filho, porque eu acho que ele não faz esses nesses como ele gosta de brincar, mas isso eu não acredito que faça. Isto dá-me mais entendimento. Não? Não, não. Pois, mas olha... Isto parece mais para os apanhados. Tenho muitas dúvidas que o Gonçalo tivesse feito isso, muito honestamente. Mas olha, ele de facto, em termos de aproveitamento, é o que é. Eu na semana passada perguntei-lhe qual era a capital de Espanha e ele disse-me que já vi que... Ai, o meu amigo parece-me aquele apresentador do ADN Leão na voz. Olha, afinal, quem trata da escola é banho. Claro que é, quando são casas difíceis. Quando são casas difíceis e tu bem sabes e até já apanhaste-se graças ao Marquês do Pombal, não sei se te recordas. Ah, pois é, essa história já veio aqui parar. Quer contar melhor? O Gonçalo não contou isso bem. O que é que eu lhe diga muito honestamente? Uma altura, a minha esposa estava a estudar com ele, a estudar a Revolução Pumbalina e o que é que tinha feito o Marquês do Pombal na escola. E eu não sei, a minha esposa já estava saturada. Imagina ir para o Porto, levá-lo e o irmão... E ele distraído e diz-lhe assim... Avenidas paralelas. E ele na educação mandou construir escolas. E a minha esposa já estava tão cansada e deu-lhe uma sapatada. Veni-lhe correndo, tinha comigo... Oh pai, já viste? Há conta desse filho de... Que morreu há 300 anos, onde eu vou apanhar porrada. Mas ele depois teve boa nota ou não? Hã? Ele depois teve boa nota, oh Gonçalo, nesse teste ou não? Já nem me recordo, homem, que eu... Está bem eu! Eu aí naquela situação, em vez de o chamar a atenção, também pensei que vou acertar a pele. O pai morreu há 300 anos e andou-me e eu vou apanhar porrada. Estou a brincar, foi bem assim. Mas olhe, pelo menos no futebol, se fosse como está na escola, estava a jogar na distrital. Mas pelo menos está a correr bem no futebol. Não no distrital nada, homem, já estava no Inapel, que ainda é bem pior. Hã? Hã? Olha! E o talho, como é que está? O quê? O gado. Homem, eu estou aqui no meio da... da produção, homem, estou aqui a enfrentar o... a bravura desses animais de ferro, homem. Tchau! O Gonçalo ajudou ou não? O Gonçalo já me ajudou, mas sabe como é, não é com aquela vontade. Não, não, quando fomos buscar cabritos. Ah, isso tem-me ajudado. Ah, que eu amarrei os dois pelouros, um cada mão. Já não me lembra bem que foi tão poucas vezes. Mas aí tens de catar o cabelo, vais para lá com esse cenário todo, não é? Aí não dá. Não, não, mas tem que ter postura mesmo, os animais ficam encantados de o ver assim. Exatamente. Adelino, muito obrigado. Um grande abraço. De nada. Um abraço e saúde, vai. Tchau, tchau. E saudações leoninas. Está combinado, igualmente, meu amigo. Está combinado. Sabe que eu agora já sou... Pois sei, eu já sou um homem bendito. Eu já não tenho identidade com isso. Eu agora sou como aqueles políticos que já começam no PSD e depois vão... Exatamente. Já estás a falar de carago. Oh, Adelino, mas vou lhe dizer uma coisa. Eu já disse aqui que é, não me interessa de onde vem. Desde que amem o clube agora, está tudo bem. Claro, olha, eu sou uma espécie de Santana Lopes, imagino. Ele tem dois amores. Um é a Aliança e agora é o PSD, certo? Sim, está bem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Adeus, Adelino. Eu já vi de onde é que veio o carisma. O senhor Adelino tem carisma. Eu disse... O que é que eu disse? Ah, a escola deve ser com a minha esposa. Não, mas depois, repara. Não, mas antes de lhe cair, ele estava... O meu filho não faz isso. Não. Que é tipo, à frente dos outros, defender o filho. É assim mesmo. Mas depois em casa, chibatada. Mas disse-te logo. Disse-te logo, viste? Hã? Isso é a minha esposa. Pois foi, pois foi. Ah, tu passas-te bem nisso. Mas depois disse... Ah, eu também sou o pai. Eu também, eu também. Eu também resolvo. Que boa forma de acabar. Gonçalo, para fechar. Não, queres pedir aí para a câmara. Acabámos muito bem. Epá, agradeço. Estou com o Jubas. O Jubas toca e eu despeço. Estava fora, olhas para a câmara e eu... É isso. Agradeceres à malta para verem o teu ADN e... Para verem não. Agradecer por ter visto. E... E pronto. E o que quiseres mais dizer. Agora é contigo. Tu tens... Fazes amor com a câmara. Diz o que quiseres. Espero que tenham gostado e agradeço muito por terem visto o meu ADN Leão. E já sabem. Estamos juntos. Oh, filhos. Oh, filhinhas. É nóis. Toma lá, filho. Este penoso ao bandido. Será que isso vai ficar fixe? Olha as inseguranças. É bom isto a seguir? Dá a palma. Será que isto vai ficar fixe? Achas que vai? O que é que é fixe? Para ti? Quantas views? Não, sei lá. 400 mil. Não sei se chega. Soltaste o cabelo. Acho que temos. Não, é duvidoso. 400 mil. É duvidoso. É penoso. É duvidoso. 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 Obrigado.